No vídeo da semana passada de perguntas e respostas, vocês me falaram nos comentários que queriam que esse quadro fosse semanal. Então eu decidi fazer assim ó, toda vez que eu soltar um vídeo de perguntas e respostas, vocês colocam perguntas nesse vídeo. Aí eu respondo no próximo vídeo, aí fica mais fácil de eu selecionar e mais fácil de vocês perguntarem. Então fechou? Então bora! Meu amigo Flávio Alves, quais seriam as séries da SEGA favoritas do público japa? E com relação a Phantasy Star, queria dizer por que pararam com a série clássica e investiram somente no online. De resto, parabéns pelo canal e sucesso. Abraços. Aproveitando o post, mande um abraço pro Feiro. Gostava muito do canal dele, pena que ele tenha dado uma parada. Mas o canal do Feiro tá pra voltar, hein? Eu acho que inclusive vai ser nessa semana aqui que eu tô postando esse vídeo. Eu acho. Flávio, a SEGA é uma empresa que tem inúmeras franquias de sucesso aqui no Japão. Mas eu creio que um fenômeno mesmo da SEGA, principalmente nos arcades, porque a gente tem que lembrar que a SEGA é sinônimo de arcade aqui no Japão, é Daytona USA. Daytona foi uma febre tão grande que até hoje os gabinetes dos jogos de corrida são baseados naquela máquina do Daytona USA. Atualmente, a franquia da SEGA que eu mais vejo fazer sucesso em todos os lugares com propagandas e tals é a série de videogames Yakuza, que tem tanto fãs aqui no Japão como fãs no Ocidente também. Mas a série faz tanto sucesso aqui que tem jogos que são exclusivos do Japão. Em relação ao Phantasy Star, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Nós não somos mais o público-alvo há muito tempo, né? E esse tipo de game, MMORPG, faz muito sucesso entre a garotada, né? E os RPGs japoneses de turno, você vê que eles estão em nichos. São em jogos menores, indies e até jogos de celular. As grandes franquias, elas ficam sempre no online. Simplesmente porque essa galerinha que consome, ela adora esses títulos. E também esse estilo de jogo. E aí, né, Flavião, a gente tem que lembrar de uma coisa também, né? Quem comanda o mercado são os consumidores, não as empresas. Quer dizer, as empresas só fazem o que o público tá demandando. Lucas MacLeod. Desculpa aí se eu errei. Só aqui pra te dizer que seus vídeos são ótimos. Ô, Lucas, valeu, brigadão. Às vezes você programa seu vídeo pra domingo à noite, horário do Brasil, né? Só que pensa que a sua estreia, aí ponho pra assistir no Chromecast. Aí fica thumbnail fazendo a sua careta na tela. Aí demora um tempo até eu me ligar que o vídeo vai estrear depois. Risadas, né? E ele escreve em Hiragana aqui. Omedetô. Legal demais esse seu comentário, Lucas. E eu aproveito ele pra esclarecer uma coisa. Somente os vídeos de domingo, às 8 horas da noite, horário de Brasília, vai ser em estreia. Esses vídeos de domingo vão ser o mainstream do canal. Ou seja, os vídeos que eu chamo de vídeos clássicos. Durante a semana vai ter vídeo aqui no canal, sim. Mas aqueles vídeos com histórias, bem editados e tals, é só no domingo, 8 horas da noite. Aí fica mais fácil pra você se planejar. Esses vídeos de domingo, eles são mais longos, mais trabalhados, mais pesquisados. E sempre com fontes. Pra embasar tudo que eu falo. Tudo como sempre foi aqui no canal. Então, voltando a repetir. Conteúdo clássico, domingo, 8 horas da noite. Vídeos durante a semana são vídeos como esse aqui. Ou respondendo perguntas, ou alguma curiosidade, ou algum vlog. Beleza? Fechou? Valeu! Meu amigo Dan pergunta... Olá, Isui! Tudo bem? Tudo bem, Dan? Certão? Você tem alguma série que você gosta de colecionar em específico? E você compra várias versões do mesmo jogo para várias plataformas? E qual o número de jogos até agora da sua coleção? Não tem nenhuma série de jogos que eu gosto de colecionar em específico. Até posso colocar Street Fighter, por exemplo, que eu tenho várias versões de Street Fighter. Mas elas não são iguais, né? A de Mega Drive e Super Nintendo são diferentes. Talvez a de Playstation porque seja uma coleção, né? A de Playstation 4, que saiu recentemente. Mas eu não tenho nenhuma série que eu goste, assim, em específico, que eu pegue várias versões. Quando eu pego um item, eu vejo se é interessante para fazer um vídeo. Ou mesmo para mostrar aqui no canal que eu vou começar a fazer isso mais também. Aí eu conto mais ou menos a história do item. Eu até tenho alguns jogos aqui que estão no planejamento para fazer vídeo. Eu te juro que vai sair algum dia de jogos iguais, de sistemas diferentes. Aliás, quem acompanha o canal de um tempo para cá tem visto que eu tenho tentado fazer uns novos formatos, né? Mas sem deixar de fazer o conteúdo clássico que é domingo, 8 horas da noite. Agora, em relação aos jogos que eu tenho aqui, realmente eu vou confessar para você que eu sou meio desorganizado. Eu não tenho muita noção de quantos jogos eu tenho. Eu até tinha uma planilha que não era nem feita por mim. Era feita por um grande amigo meu que tudo que eu comprava ele catalogava. Mas hoje, impossível saber. Principalmente porque toda semana eu vou em alguma loja ou em algum site, assim, e pego alguma coisa. Principalmente em lote, quando eu vejo que está mais barato. Zadir Rodrigo Gonçalves Olá, Sui. Primeiro, parabéns pelo seu canal. Melhor no quesito história dos games. Sensacional. A minha pergunta é se a moda dos minis consoles retro foram bem aceitas no Japão. Outra dúvida que eu fico muito encucado, por que tantos consoles repetidos na sua coleção? Abraço e tudo de bom. Os consoles minis fizeram grande sucesso aqui no Japão, principalmente por serem oficiais das empresas originais. E também por serem aparelhos novos, com saída HDMI e tals, que você pode colocar numa TV moderna. Aqui os emuladores são bem desconhecidos. O japonês, em geral, não sabe nem que existe um sistema em que você pode jogar os jogos antigos. É claro que alguns sabem, mas a grande maioria desconhece. E para ter contato em jogar os jogos que eles jogaram na infância, só com esse tipo de aparelho, que a gente chama aqui de plug and play. Ou quando são disponibilizados nas lojas online de celular. Por isso que esses aparelhos mini fizeram tanto sucesso, porque eles são oficiais. Esses aparelhos mini venderam bastante, mas em contrapartida, você encontra eles com facilidade nas lojas de usados. Então o interesse da compra existe. Mas muitos já foram descartados ou revendidos, por isso que eles estão com facilidade nessas lojas de usados. Agora, essa pergunta sobre itens repetidos é uma das perguntas, se não, talvez, a pergunta mais feita em todos os vídeos do meu canal. Por isso que eu vou responder agora, aqui, porque eu tenho tantos consoles e jogos repetidos. Esses jogos aqui são todos Virtual Copy. Esses aqui, todos Street Fighter 2. Até mesmo jogos de Neo Geo, a gente encontra repetidos. Pois bem, todos esses jogos são repetidos. Mas a grande maioria deles, eu não fui atrás. E eu vou explicar melhor a situação pra vocês. E eu vou explicar com uma situação real. No dia 11 de fevereiro, eu comprei um lote com 75 jogos de Playstation 1. Como vocês podem ver no histórico do leilão que eu compro. Eu peguei esse lote, porque eu queria o jogo Tekken 1. Eu tenho esse game, mas ele estava sem um encarte. E pra eu conseguir fazer o vídeo, eu precisava, vídeo que eu ainda não fiz ainda, eu precisava do Tekken 1 com encarte. Com a capinha. Bom, esse lote veio com vários jogos variados. Inclusive, um monte de cavalo, de corrida de cavalo. Esses Derby Stallion aqui, ó. Tem mais ainda por aqui. Inclusive, o Tekken. Eu tinha separado aqui, mas eu gravei outro vídeo e acabei misturando tudo de novo. Mas esses aqui são alguns Tekens que veio junto. Aí eu acho que veio uns 5 Tekken 1, uns 4 Tekken 2, uns 5 Tekken 3. Um Tekken 3 até que eu vi diferente, que vinha com as letras douradas. O Tekken 1 veio até um Best Hits. Aí você me pergunta. E Sui, por que você não foi na loja e pegou um Tekken? Apesar de Tekken 1 ser um jogo bem vendido e não ser difícil de achar nas lojas. As duas lojas que são pertinho de casa, eu sei que não tem, porque eu já havia procurado. A loja que eu sabia que tinha, ela fica mais ou menos a 30 minutos de carro daqui de onde eu estou. Aí, além do tempo que eu ia gastar, eu ia ter que gastar combustível. E eu poderia chegar na loja e talvez o jogo não estaria mais lá. E se o jogo estivesse lá, eu ia pagar, provavelmente, de 3 a 5 dólares. Até vários jogos vieram com preço aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, está custando 4 dólares e 80 centavos. E ia ser mais ou menos isso que eu ia pagar mesmo. Muitos desses jogos vieram com preço, porque devia ser de uma loja de usados que tenha fechado. Ou que não estava vendendo, estava encalhado lá no Junk e ele se desfez. Lembrando que, além desse valor, eu tenho que pagar ainda 10% de imposto. Ou seja, se o jogo custa 5 dólares, eu tenho que pagar mais 50 centavos. Esqueci de falar do frete. O frete foi 8 dólares. Então, eu paguei 10 dólares no lote, mais 8 dólares de frete. Totalizando 18 dólares. Se eu fosse pegar 3 jogos desse com o imposto, ia dar mais ou menos esse valor. Fora o combustível e o tempo. Lembrando que esse lote veio 75 jogos. O mesmo acontece com consoles, quando eu pego um lote específico. E, na verdade, eu quero um item e esse item vem junto com todas as outras coisas que vêm no lote. Um exemplo é o jogo Quackshot. Esse jogo aqui, você não encontra ele por menos de 80 dólares. Esse é um valor que, sinceramente, eu não pago num jogo. No entanto, eu paguei 100 dólares num lote que vinha Quackshot. Mas um monte de jogo de SEGA CD, inclusive o Final Fight, veio nele. Mais um SEGA CD modelo 2. Por isso que eu prefiro pegar em lotes. Apesar que vem muitas outras coisas no meio. Mas acaba compensando. Mas tenho que lembrar que isso não é via de regra. Isso é algo que acontece de vez em quando. Enquanto você está procurando, você pode ter sorte de ninguém dar lance naquele produto específico. Por vários motivos. Ou porque não tem dinheiro naquela hora. Ou porque ninguém está interessado naquele produto naquele instante. Ou porque ninguém quer os acessórios ou os jogos que vêm junto daquele item. E vai ser um trabalho para ele se descartar. Então aí compensa mais o cara pegar um item separado. Por exemplo, se eu não fosse reaproveitar ou não quisesse aqueles outros itens. Era muito melhor eu ter pegado o Quackshot sozinho. Leilão é complicado. Porque pode ser que alguém se interesse pelo item. E aí o item se torna muito mais caro do que você imaginava. Ou pode ser que ninguém se interesse naquele dia. Aí outra pergunta que vocês sempre me fazem. Que é um complemento dessa. Por que eu não vendo as coisas e mandam aí para o Brasil? Mandar qualquer coisa para fora do Japão é muito caro. Vocês não entendem. Isso é caro demais. Fora que é preciso responder um questionário com um monte de perguntas. Que eu vou falar para vocês. É um saco para responder. E muitos de vocês me perguntam por que os correios do Japão são tão caros. Sempre comparando com os correios da China. Que são baratinhos, né? Mas você tem que lembrar de uma coisa. A mão de obra chinesa é muito mais barata que a mão de obra japonesa. Não é pela distância. Um japonês ganha muito, mas muito mais que um chinês. E esses dias aí no Brasil com o dólar nas alturas. O frete vai ficar muito mais caro. Fora que pode ser taxado aí no Brasil. Tanto é que muitas empresas que faziam esse serviço. De comprar o produto aqui no Japão. E mandar para o Brasil. Elas pararam de fazer esse serviço. Essas empresas funcionam mais ou menos assim. Você compra desses leilões. Só tem dois aqui no Japão. Então eu não vou precisar falar o nome deles. Depois que você ganha o leilão. É enviado para o endereço japonês dessa empresa. E essa empresa manda para o endereço brasileiro. Olha só. Quando você ganha o leilão. Vai ter que pagar o frete para o endereço japonês. Depois o endereço japonês. Tem que pagar um frete para o endereço brasileiro. Então você tem que pegar o lucro da empresa. Dois fretes. Um interno para o Japão. E outro do Japão para o Brasil. Fora a taxação. Tem pessoas que fazem esse tipo de serviço. E muitos de vocês me mandam mensagem. Dizendo que fulano cobra muito caro. A hora de trabalho aqui no Japão. Custa em média 12 dólares. Então eu entendo essas pessoas. Porque não é fácil fazer todo esse serviço. Fora que a pessoa vai ter que fazer a mesma coisa. O produto vai ter que ser enviado para o endereço dela. Ela vai ter que ir para os correios. E enviar para o Brasil. E ainda tem a taxa dela. Mesmo que ela não compre nos leilões. Ela vai comprar esse produto em alguma loja. Não é tão fácil assim. Encontrar na primeira loja que você vai. Então essa pessoa. Acaba gastando combustível. Tempo. E as vezes não encontra esse item no valor certo. E por que essas empresas. Pararam de mandar as coisas para o Brasil. Exatamente por causa dessa taxação. Que é 60% do valor. Do produto. Muitas pessoas não vão buscar o item. E aí. A empresa fica no prejuízo. Porque geralmente as pessoas do Brasil. Falam que não foram buscar o item. E querem cancelar. E aí ela fica com um item que ela não vai utilizar. Porque ela não é uma empresa que vende videogames. Ela vende qualquer produto. Ela vende um serviço. Para mandar para o Brasil. Então é extremamente complicado. O buraco é muito mais embaixo. Não é simplesmente mandar. Tanto que as pessoas que fazem esse serviço. Cobram muito caro. Mas é muito caro. Em relação a situação que a gente está vivendo no Brasil. Infelizmente. Eu espero ter esclarecido vocês nesse assunto. Mas o comentário está aberto. Caso vocês queiram fazer mais questões. A respeito disso. E vai ter. Com certeza. Ricardo Pires. Beleza isso. Beleza Ricardo. Nos anos 80 e 90. Os arcades aqui no Brasil. Eram vistos como uma influência. E etc. Aí teve algum problema. E você teve alguma aventura em arcades e bares da vida? Risos. Abraços. Aqui no Japão. Os arcades não são marginalizados não. Pelo contrário. Os arcades. São um ambiente familiar. Você encontra pessoas de todas as idades. Até porque tem máquinas para todas as idades. Tem as máquinas de patinco. Para as pessoas mais idosas. Tem máquinas de corrida de cavalo. E essas máquinas de corrida de cavalo. Eu vou falar para vocês. São ultra tecnológicas. E elas tem bancos individuais. Para você poder apostar sem sentar. As moedinhas que você coloca na própria cadeira. E são três telas grudadas circulares. Parecendo um IMAX. E você vê a corrida de cavalo. Não sei se vocês sabem como funciona a corrida de cavalo. Mas você aposta. Coloca a moeda. E escolhe um dos cavalos. E espera a corrida acabar. É só isso. E além disso. Ainda tem as máquinas para você pegar bichinhos. Tem as máquinas de arcade em si. E tem as máquinas para crianças. Até tem patinco para crianças. Só que em vez de moeda é doce. As máquinas de fliperama são individuais. Então para você desafiar uma outra pessoa. Fazer o contra como a gente chama. Você tem que ir em outra máquina. Claro, ela tem que ter o mesmo jogo. História de arcade em bares, fliperamas é sempre a mesma. Ou a gente foi buscado pela mãe com chineladas. Ou alguém roubou a ficha da gente. Falou, deixa eu pegar uma e não devolveu mais. E o cara era maior que você. Então você ia embora. Arcades realmente no Brasil. Era um lugar que ia todo mundo. Tinha alguns mais barra pesada. E tinha outros mais familiares. Oi, eu sou o Slasher Pergunta. Fala aí Sui. Como é a aceitação aí no Japão de jogos tipicamente ocidentais? Como GTA, Red Dead, Mafia, etc. Os japoneses curtem? Eles vendem bem? Jogos ocidentais vendem bem aqui também. Mas claro, os japoneses preferem outro estilo de jogo. Como por exemplo de conversa, de paquera, de corrida de cavalo. Então, e esse tipo de jogo não faz sucesso no ocidente. Mas diferente do ocidente, que jogo de corrida de cavalo, jogo de patinco, jogo de conversa quase não vende. Aqui esse tipo de jogo tem um comércio sim. Exatamente pela influência americana aqui. Marcos Roberto, fala aí Sui, beleza? Beleza, Marcão? Aqui no Brasil, muitos curtem jogos hack. De preferência, os de melhoria, como Street Fighter 2, hack com detalhes, cores, vozes. E Mortal Kombat Ultimate 3, versão 0.71, que deixa mais próximo ao arcade. Ambos de Mega Drive. A minha pergunta é, o que os japoneses pensam a respeito de jogos hacks? E se eles gostam, tem alguma preferência de mudança? Esses hacks de emuladores são bem desconhecidos aqui. Como eu falei, o japonês desconhece o que é emulador. Agora, aqui no Japão, tem muitas pessoas que fazem homebrew, fazem jogos para o Super Nintendo, ou para o MSX, ou para o Mega Drive. Aí são jogos originais. Muitos japoneses realmente gostam dessa atividade. Não sei se tem os fins lucrativos. Aliás, acontece isso com vários sistemas no mundo todo ainda, né? Principalmente com o MSX. Então, respondendo a sua pergunta, os hacks não fazem muito sucesso, não. Por hoje tá bom, né? Mas eu quero saber de você. Me coloca aí nos comentários o que você achou do que eu falei hoje. E coloquem perguntas para o vídeo da semana que vem. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. Que lá eu posto itens novos do canal, que eu ainda não postei aqui. Além da gente poder conversar melhor. Então, me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Também não se esquece. Perguntas aqui para o vídeo da semana que vem. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.